Amigos e amigas, você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Liturgia na Igreja Católica Apostólica Romana em 13 de outubro de 2021, quarta-feira, vigésima oitava semana do tempo comum, a cor litúrgica é verde, no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Senhor, se levar-lhes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Trecho do Salmo 129, versículo terceiro, oração do dia. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos do 1º ao 11. Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas, tu que julgas. Ora, sabemos que julgamento de Deus, o julgamento de Deus, se exerce segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas, os que praticam tais coisas, e no entanto, as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longa-animidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? Por causa de teu endurecimento no mal, e por teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que, por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação. Tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 62, versículos. Do segundo ao terceiro, do sexto ao sétimo, e o nono, refrão 13b. Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Repetamos! Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Só em Deus é que me venha a salvação, só Ele é meu rochê de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Só em Deus é que me venha a salvação, só Ele é meu rochê de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Povo todo, esperais sempre no Senhor, e abri diante dEle o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Repetamos! Senhor, pagais a cada um, conforme as suas obras. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto de João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 42 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora a uma bonita reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini.novalianca.com.br Fardos insuportáveis, Lucas 11, versículos 42 a 46. Curiosamente, muita gente tem a respeito do Evangelho a falsa noção de que ele nos tira a liberdade e onera a nossa existência. Pois nesta passagem, um áspero confronto ocorre entre Jesus e os fariseus, os doutores da lei. Jesus de Nazaré recrimina estes últimos exatamente por sobrecarregarem o povo com fardos insuportáveis, conforme o versículo 46 de Lucas 11. É o mesmo Jesus que nos convida a tomar sobre nossos ombros o jugo dele. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, versículo 30. Certamente ele se refere à experiência de amar e ser amado quando qualquer sacrifício se torna leve e todo esforço tem um sentido. Ah, quantos fardos têm sido impostos aos cristãos em nome de um evangelho no mínimo duvidoso. O fardo de um cristianismo revolucionário, cujo objetivo seria tomar o poder dos Césares deste mundo e entregá-lo ao povo que, é claro, será o novo dominador. O fardo de um cristianismo dogmático, onde os hereges deveriam ser odiados e perseguidos. O fardo de um cristianismo atlético, onde cada fiel exercitaria a musculatura das virtudes, contando exclusivamente com seu esforço, suor e boa vontade. Em todos estes casos, fica na sombra o essencial da vida cristã, a graça. O essencial da vida cristã, a graça. Tudo bem é graça. Tudo vem do Pai, de quem desce todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita, conforme a epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. A velha imagem da vida cristã como uma escada que se deve galgar, degrau por degrau, até conquistar as altitudes olímpicas. Ignora que o verbo Jesus desceu até nós e assumiu a nossa carne, doravante, é por uma via descendente que chegaremos a Deus, que veio ocupar o último lugar. É verdade que também o mundo pagão sobrecarrega seus adoradores com fardos igualmente pesados. A obrigação de ser o primeiro, a imposição de vencer na vida, o impulso para passar no vestibular, a necessidade de estar na moda, a compulsão de lucrar, de vender mais, de superar a marca anterior, bater recordes, em suma, a proibição de ser eu mesmo. O pior é quando as igrejas ditas cristãs assumem os mesmos critérios do mundo pagão preocupadas com sua imagem, consagradas ao marketing religioso, devotadas a crescer em número de fiéis e derrotar as demais igrejas. E Jesus, a insistir com doçura, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de cor a céu. Mateus 11, versículo 29. Irmãos e irmãs, que bonita reflexão de Antônio Carlos Santini. E eu falo para vocês, a pedido do Antônio Carlos Santini, Orai sem cessar. É uma recomendação do apóstolo de São Paulo. E temos aqui um texto de São João, capítulo 14, versículo 8. Mostra-nos o Pai e isto nos basta, Senhor. Bem, agora, vamos ver os santos do dia. Bem, não temos aqui no a12.com, onde eu sempre retiro as biografias dos santos, não há uma biografia específica para esta quarta-feira, dia 13 de outubro. Santo do dia 13 de outubro, São Daniel e companheiros. Apenas um texto pequeno. Os frades franciscanos doaram à igreja grandes santos. Hoje, celebramos a memória de sete missionários que dispensaram todos os seus esforços para a evangelização no norte da África. E foram brutalmente martirizados. Mais mártires por Cristo, São Daniel e companheiros. Rogai por nós. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Creia. Se for para o seu bem, Deus fará aquilo que você pede. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, do dialeto de Jesus, o aramaico. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Ele só nos pede uma coisa. Amar e arrependimento. Amar o nosso próximo e também, como nós pecamos, somos pecadores e temos que reconhecer isso. Ele pede o arrependimento dos pecados. Aí sim, no dia do seu retorno, ele julgará favoravelmente àqueles que se arrependerem. E estes, então, dentre os quais eu gostaria de me incluir, receberão a vida eterna, o paraíso, o gozo eterno, onde haverá felicidade em plenitude. E como já disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. Mas para isso, temos que reconhecer os nossos pecados e nos arrepender. É a humildade da nossa vida.